Música Só o fato da pessoa usar dessa tentativa para chamar a atenção já é algo que tem que ser olhado já é algo que está interiorizado que a pessoa não está sabendo mostrar já é alguma dificuldade, já é um motivo sim de alerta sim não deve ser ignorado Música 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 Música